Merece especial atenção uma ideia implantada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul. Em 17 regiões gaúchas, celulares apreendidos nos presídios estão sendo destinados a estudantes de baixa renda. Até agora, mil alunos foram contemplados com aparelhos dos trinques, a maioria de última geração, fruto da feliz iniciativa. Segundo minhas fontes, se a ideia for implantada em Goiás, em pouco tempo, todos os estudantes carentes teriam um aparelho para chamar de seu. O olho no olho já passou do tempo de tirar proveito das quadrilhas que buram a lei nos presídios. Agentes garantem que seria mamão com açúcar ir buscar centenas de aparelhos que entram todos os meses nos presídios. Basta vontade política e coragem do Estado. Simples assim.